O UFC Londres de ontem à noite foi simplesmente coisa de maluco. Pra vocês terem uma ideia, a O2 Arena Lotada gerou pra Dana White 4,5 milhões de dólares. Isso significa que em relação à renda, esse foi o maior fight night da história da empresa e também a maior bilheteria esportiva que o palco inglês já viu. Adiciona aí que de 12 lutas, 9 terminaram com o nocaute ou finalização e um Dana White elétrico, sem voz e coberto por cerveja dos pés à cabeça, deu o bônus de 50 mil dólares pra essas 9. Hoje então morreu aquela ideia de mandar a maioria dos fight nights em Las Vegas, na estrutura própria do UFC, mantendo o esquema que fizeram pra pandemia. Porque Dana White relembrou a força de uma torcida local apaixonada incentivando os seus compatriotas. Chegou a dizer que o cérebro tava derretido. Ajudou, claro, a quantidade de talento inglês que surgiu nos últimos anos. Além da dupla super carismática Patty Deberry Pimblett e Molly McCain, que são companheiros de treino em Liverpool e botaram fogo na arena mais do que qualquer outro. Caras como Tom Aspina, o vencedor da luta principal, o Arnold Allen, que brutalizou Dan Hooker no Coleman Event, o estreante Mohamed Mokaev chamaram muita atenção. Começando pelo peso mosca, Mokaev é visto por muitos como o melhor lutador amador da história do MMA. Porque só com 21 anos, ele acumulou por lá 23 vitórias e vários títulos mundiais. E já chegou no Ultimate com pinta de futuro astro. Batendo no peito, dizendo que será o campeão mais jovem de todos os tempos, superando o John Jones. Aí na estreia, o menino simplesmente tratoriza. Finaliza em 58 segundos, um Cody Durden em 9 anos mais velho e 12,3 no MMA. Mokaev, que também atende pelo apelido de O Justiceiro, é radicado em Manchester. Aliás, já foi 6 vezes campeão em inglês de wrestling. Mas o nome entrega, veio de Mahaskala da Gestão e deixou a Rússia refugiado com 12 anos. A frase que gosta de dizer é Não sou o Habib número 2, sou o Mokaev número 1. Agora ele avança pra 7-0 como profissional e fica claro que com esse nível de performance tão novo, é só uma questão de tempo até ele incomodar os tops da rasa divisão até 57 quilos. É claro que nada nesse esporte é garantido. Existem problemas psicológicos, familiares, lesões, noites ruins. Mas a impressão hoje é que vimos uma joia rara. Outro que teve a maior noite da carreira foi Arnold Allen, inglês de 28 anos, que representa a academia canadense Tri-Star Gym. O cara tá 18-1 no MMA, 9-0 no UFC e além de ter tratado o top 10 dos leves Dan Hooker como amador, ainda tirou nota 10 desafiando o top 5 dos penas Calvin Catar. Sim, Allen foi com tanta sede ao pote quando percebeu que havia machucado o australiano, que quase sentou na graxa. Levou ali um knockdownzinho de leve, mas logo recuperou o controle da luta. E com esse knockout brutal, ele agora tem a segunda maior série de invencibilidade na categoria, atrás apenas do campeão Alexander Volkanovski, que tem 10 vitórias seguidas. Se vence o Catar, inclusive, acho que boleta o Tyroshot, porque o peso pena, como a gente sabe, tá muito carente de sangue novo ali no topo. Sinceramente, já vejo o Allen como candidato ao título, talvez não favorito, mas com chance pronto pra brigar com Brian Ortega, Pantera, Max Holloway e companhia. O problema dele é a frequência, porque de 2015 pra cá fez só uma luta por ano, mas dá pra entender o motivo. O bicho era muito novo e, de repente, de grão em grão foi proposital até que ele estivesse pronto. E acreditem, está. Agora é hora de embalar. Pra completar, Tom Aspinall, também de Manchester, pra mim, é a melhor notícia que apareceu no peso pesado do UFC, desde o bom menino Cyril Ghani. 28 anos, 1,95m de altura, 115kg, mas se move como peso médio. É muito mais rápido que o resto da categoria. Agora são 5 lutas e 5 vitórias no Ultimate, todas por knockout ou finalização, e o principal, fez com o gigante russo Alexander Volkov o que ninguém havia feito. Digo, levou a melhor em pé, machucou, botou pra baixo e finalizou. Tudo isso em 3 minutos. Assim, depois de atropelar o André Arlovski e o Sergei Spivak, Aspinall não tomou conhecimento do número 6 do mundo, um cara que já nocauteou a lista Iroverin e Fabrício Verdun. Pra tirar aquela maravilhosa nota 10, Aspinall deixou o octógono bebendo duas cervejas ao mesmo tempo, e aproveitando pra desafiar o beberrão Taito Ivaza, número 3 do ranking. Excelente escolha. Pra mim, o inglês seria muito favorito, porque ao contrário do Tuyo Vaza, ele sim já tá técnica e fisicamente no patamar dos cabeças. Miu Tite, Gane, enganou e companhia. Vale lembrar que ele dedicou 3 anos da vida ao boxe profissional, venceu duas lutas por nocaute e voltou ao MMA porque tinha dificuldade pra arranjar adversário. De todo modo, Aspinall nunca teve pressa, sempre pediu mais tempo, mais experiência, até que fosse testado contra adversários desse nível. Só que agora Inês é morta, não tem mais jeito, porque na terça-feira ele vai virar o sexto do ranking, talvez até o quinto, passando o Derek Lewis. Em suma, não sei se pelo menos um desses três, Aspinall, Allen e Mokaev, vai disputar cinturão em 2022. Pelo timing, é até provável que não. Mas fiquem de olho neles, porque pelo que vimos nesse sábado, é boa a chance de um campeão mundial carregar a bandeira da Inglaterra em 2023. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a performance, especialmente desses três, do Aspinall, do Mokaev e do Allen, do Arnold Allen? É tudo isso que eu tô pintando aqui? Ou não? São medianos? Eu tô maluco? Não tem nada disso. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa o bendito joinha, é só clicar na mãozinha aqui que ajuda bastante o sexto round. Membros do canal, lá na aba Comunidade no YouTube, último post, vídeo exclusivo pra vocês sobre a monetização do sexto round, né? Falando sobre como ganhar dinheiro com canais de nicho. E também, se virar membro, você tá concorrendo a 5 camisas todos os meses, participa da nossa live dos membros e de outros conteúdos aqui no canal, beleza? Também não percam a minha outra resenha sobre esse mesmo evento, falando sobre o Pé de Pimblet, que pra mim ainda não convence. Eu explico exatamente porquê, é só clicar na resenha aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.